Oi gente, muito boa tarde, são 6 horas 14 minutos, uma forte ventania acompanhada de chuvas, chega a Jaú nesse momento e causa estragos. Nós estamos na frente, em frente ao supermercado central, onde estávamos prontos para começar a live, mostrando as ofertas do supermercado. E vocês conseguem ver a força do vento? Aqui tem uma mulher que acabou de levantar a moto dela, as imagens vão ser demoradas e ao vivo, porque são ao vivo. Teve prejuízo, estragos ou nada, graças a Deus? Não teve, graças a Deus, mas foi um susto enorme, né? Foi um susto. O supermercado acabou a luz dentro do supermercado, o poço, por exemplo, o poço Jaguar, um dos poços Jaguares. Vocês estão vendo uma moto caindo na ponta também, porque o vento foi muito forte, olha a quantidade de palmeiras, eu vou ter que acabar saindo na chuva, o Lucas segue aí, mas chove muito. Aqui a quantidade de palmeiras que foram trazidas pelo vento. Dentro do supermercado, placas de gesso caíram, caíram não, aliás, voaram devido ao vento que fez todo esse estrago. O entregador está aqui, inclusive fazendo agora a recuperação da moto dele e a chuva assustou muita gente, viu? Ela chegou do nada. Eu, inclusive, antes desse ao vivo aqui no Central Supermercados, falei para o Lucas, espera tudo, porque uma grande tempestade está passando por Jaú. E eu vou mostrar meu celular nesse momento para vocês, ó, radar do IPMET para vocês, mostra, aproxima mais, pode aproximar, mostrando que Jaú está bem aí no meio e esse vermelho se aproxima da cidade. A gente tem uma defasagem, uma diferença de até 15 minutos. Acho que o Lucas precisa voltar para cá, porque é do sinal. A gente está usando o Wi-Fi do Central, que perdeu energia, voltou energia através dos seus giradores. Boa tarde, assustou com a ventania e tudo mais? Foi brabo a coisa. Foi violento. Eu saí de coqueiro para baixo que dava até medo, pai. Apagou a... Já tinha visto antes? Não, não, não. E o coqueiro tudo voando para o chão, né? É, porque quando a barca ia, né, pai? Foi brabo a coisa. Exatamente. Lembrando que ninguém ficou ferido, o Central atendeu prontamente aos clientes que voltaram a fazer suas compras. Aliás, a gente em instantes vai voltar com isso. A segurança do Central, supermercados, que o Central oferece para os clientes, tanto que a gente se protegeu dentro do supermercado. Só viemos para a rua quando o vento permitiu, já que ventou muito aqui. E continua ventando. Você conte para a gente de onde você é, como é que está a chuva aí. Vai entrar nos comentários em instantes para você a previsão do tempo, de maneira geral. Conte para a gente de onde você é e de onde você... Se já está chovendo, se a chuva pegou você de surpresa. Também como pegou os moradores de Jaú. Do nada começou a garoar, pelo menos aqui na região do Jardim Estádio, Maria Luíza. Do nada começou a garoar. Ventou demais e mais e mais e mais por cerca de 30 segundos, o que causou muito pânico no pessoal que estava dentro do supermercado. A gente viu o vento que arrastou palmeiras, arrastou folhas das palmeiras, dos coqueiros aqui. Tem folha pendurada, inclusive. Aliás, já aproveitando para agradecer a ouvidoria e a mobilidade urbana, que garanto que evitaram um grande estrago ao atender hoje prontamente a um pedido do pessoal do Jaú Rodas, que as placas e sinalização estavam próximas aos rios. E nesse momento começa a chover novamente, muito, e ventar novamente aqui na região. É pelo menos o Jardim Estádio. Aqui na região do Jardim Estádio, é que ao mesmo tempo que eu falo com vocês, eu vejo informações a respeito da tempestade que mostrei há pouco, para onde ela se encaminha. Por isso, peço sempre que vocês comentem, interajam, para que nos momentos de silêncio vocês entendam que eu estou apurando ao vivo aqui com vocês. Nesse momento, nós estamos na Avenida Zezinho Magalhães, em Jaú, abrigados e protegidos aqui no Central Supermercado, onde já já mostraremos as ofertas que estão de mais e de passagem, apesar dos danos que essa chuva pode ter provocado na cidade de Jaú. rajadas de vento intensas, inclusive eu preciso entrar no aplicativo para ver... Eu preciso entrar no aplicativo, é que eu estou apurando. Um momento, pessoal. Vamos lá, estou de volta, estou entrando no aplicativo que mostra vento para condições de voo de drone. Nós chegamos a ter, segundo o aplicativo, rajadas de 54 km por hora. Devo dizer, eu já vi rajada maior que não fez a ventania que fez aqui, derrubando motos. Nesse momento aqui, nós já temos a famosa, e viu, bem escura, dá para perceber, já que a primeira chuva, depois de dias e dias e dias e dias e meses sem chuva, você está vendo que a água da enxurrada está bem escura e a claridade da câmera, só para dizer, vocês estão vendo tudo mais claro devido à compensação que a câmera faz, tá? Vocês estão vendo bem mais claro, não sei se o Lucas consegue, inclusive, deixar mais próximo à realidade, porque o céu está mais escuro do que vocês estão vendo, mas isso é uma compensação automática que a câmera faz, mas a gente vai tentar mostrar para você como é que está. Eu estou, eu entrei agora... Voltamos? Eu estou aqui acompanhando, o São José está sem energia, eu cheguei agora, tá pessoal? Maria Luísa deu pico de energia e voltou, agora está chovendo, ainda bem que está chovendo. Pessoal, a gente já sabe de estradas, eu só tenho vocês nesse momento alternando vocês com o WhatsApp, que está chegando informações, já formou, viu? Eu posso afirmar para vocês que aquela terra que todo mundo estava esperando sair do telhado para de fato dizer, lavou, olha, está lá de um desistamento, ê, povo que joga lixo na rua, não pode, não pode, que intoca, inunda, não pode, gente, e aí não janta, entendeu? Não é o A nem o B que joga, é o povo que joga, não pode jogar lixo na rua. E volto a dizer, a força do vento, que segundo a primeira apuração aqui, chegou a 54 km por hora de rajada de vento, mas eu acredito que foi mais. Aqui na esquina, a gente vê, mais uma vez, para você que está chegando agora, eu agradeço a sua audiência, você está vendo, o Lucas aproxima a imagem, do outro lado da avenida, ou podemos até chegar, porque estamos usando o radar, ou o radar, olha, a internet do central, né? O nosso corpo de bombeiros já se locomove, então eu continuo aguardando o seu comentário, de onde você é, e enquanto eu acompanho aqui a minha apuração na central da notícia, a defesa civil já está alertando, e aqui como a gente está ao vivo, eu vou mostrar, e eu tenho internet aqui inclusive, vou mostrar para vocês, a gente segue com dificuldade no sinal, mas sei que você está acompanhando, esse som está estourado, será que o pessoal está ouvindo? Estão ouvindo o que? Ah tá, eu falando aqui no ao vivo, perdão, desculpa, nós temos um áudio do secretário Rodrigo de Paula, e eu vou colocar aqui para vocês, ao vivo, no meu celular, para vocês acompanharem o recado. Para a gente ver, mais uma vez, para você que está chegando agora, eu agradeço a sua audiência, vou voltar, porque está ao vivo na live, que eu estava acompanhando com vocês, vou voltar aqui o áudio. Bom, nesse áudio, está difícil de ouvir, o Rodrigo de Paula fala da dificuldade, para poder, ou melhor, das chuvas que se aproximavam aqui de Jaú, e a gente continua aqui no Jardim Estádio, em Jaú, mostrando para você, essa chuva. Pessoal, eu peço a vocês que aguardem um instante, voltamos em alguns minutos, eu volto, vocês continuam acompanhando essa chuva, e continuem falando para a gente, de onde você é, onde você mora. Oi, voltamos? Já voltamos, com imagens de Lucas Nardo, voltamos ao vivo, enquanto eu apuro aqui com vocês, volto a dizer, agora eu vou pôr para vocês ouvirem o áudio do secretário, vamos lá. O que você acompanha o trabalho de defesa civil? Exato momento de sexta-feira, seis horas e sete minutos, nós viemos trazer mais uma informação. Nesse exato momento, as chuvas constantes, que vêm desde a região da cidade de Lins, circulando por Bauru, Botucatu, e outras áreas. Nós trabalhamos em comunhão, informações com as defesas civiles da região, e há uma qualidade muito grande, essa chuva se pôr para o chão, e devido a massa de calor, que não é mesmo, como é mesmo, tem risco de uma chuva com potencial para granito. Poxa, Rodrigo, mas, já foi anunciado que ia chover, não choveu? Infelizmente, não choveu, porque nós precisamos de mim, dessa chuva, mas, nós continuamos monitorando, através de satélites e radares. Nós sabemos que tem uma contribuição, de muitos ventos, mas nesse momento, nesta sexta-feira, a defesa civil, emite esse alerta de atenção, e ficará em plantão, em disponibilidade da região, em caso de ocorrência, ou necessidade, acione imediatamente, 193. Eles vão entrar em contato conosco, e a gente vai estar falando, tá bom? Obrigado, um ótimo, 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 Tá, então, áudio do secretário Rodrigo de Paula, a gente teve um problema, no nosso sistema de transmissão, seguimos ao vivo com você, estou apurando e recebendo informações, temos imagens aqui, que serão todas elas compartilhadas depois, nos comentários, muito obrigado, temos imagens, que se chamariam de bonitas, até, da chuva chegando na cidade de Jaú, lembrando, estamos com, é, chuva, finalmente a chuva chegou na cidade de Jaú, você está comentando, está vendo o seu comentário agora, através do Lucas Nardo, nas imagens da Central, e eu vou aqui acompanhando você, que está vendo, vendo a chegada da chuva, e eu quero saber, porque eu preciso da sua informação, em relação, a essa chuva que cai na cidade, boa tarde, boa tarde para a Sueli Silva, a Sandra falando que a Vila Nova está sem energia, ventos sortíssimos, a Sônia, Martim, chuva e vento, Irapuã, Oi, Carina Silva, está chovendo bastante, Arthur Nogueira, deu uma chuvona agora à tarde, não sei o que aconteceu, chega perto de Bariri, ela vira, brotas nada de chuva, Oh Glória, aqui em Bariri sem chuva, o Lucas colocando, é, comentários, brotas sem chuva, Oh Glória, aqui em Bariri, sem chuva, e vai colocando o seu comentário na tela, e eu vou agradecendo, ó, já escureceu bem, é verdade, que nesse momento, já são 6 horas e 28, é, da tarde desta, desta sexta-feira, mas eu tenho, recebo imagens aqui do, do Leonardo Gomes, vou tentar colocar na tela, isso que dá no telefone, é da chegada da chuva, temos vídeo, inclusive, da chegada da chuva, eu preciso virar só aqui, pera lá, vamos ver o que temos aqui, olha aqui, vou pôr na frente do telefone, para que vocês possam ver, imagens da chegada da chuva em Jaú, e chegou de acordo, é uma, de verdade, uma, tempestade, na verdade, que chegou na cidade, e a gente mostrando para você, obrigado Leonardo Gomes, deixa eu pôr aqui, a Cléo Furquim, também mandou vídeos, dois vídeos, diga-se de passagem, e eu vou colocar aqui na tela, para vocês também acompanharem, ó, vídeos enviados pela Cléo Furquim, da chegada da chuva, é, na cidade de Jaú, e chegou de maneira assustadora mesmo, como você está vendo aqui, vou mostrar que o Wagner chegou também, as imagens são da Iris Lacerda, olha aqui também, imagens da chuva, chegando na cidade de Jaú, você acompanhando, é, essas imagens, e agora há pouco, pegou num ponto específico da cidade, vocês viram, até uma micro explosão que aconteceu, vou até pôr de novo, pode pôr aqui Lucas, eu vou tentar pausar, reparem que uma micro explosão, acontece, a hora que a, que ela volta com a câmera, uma micro explosão, ela acontece no canto, enquanto a gente volta com as imagens, é, ao vivo, eu vou tentar parar no ponto, dessa micro explosão, que a gente registra, ou melhor, foi registrado, e eu vou tentar separar para vocês, se não, aqui, nesse ponto da imagem, ó, uma micro explosão, acontece, um clarão, que foi o que provavelmente, causou, a falta de energia, aqui na cidade, a gente volta a qualquer momento, com novas informações, continue contando para a gente, de onde você está, essa chuva chegou, em breve, nesta mesma publicação, você vai encontrar, a previsão do tempo, para próximo, para amanhã, sábado, para o domingo, e para a segunda-feira, e abrigue-se, cuidado, e qualquer coisa, conte com a defesa civil, que aliás, assim como voluntários, já estão tirando, árvores, e, e folhas da rua, está ali, na frente do posto, o pessoal está ali, trabalhando, é, voluntariamente, também, assim como a defesa civil, da cidade, já está trabalhando, lembrando, essa região, está toda, sem energia, você pode vir, até o central, que no central, tem energia, e aproveitando o momento, preço baixo, para você, é, obrigado pela companhia, obrigado pelos comentários, fique bem, proteja-se, cuide-se, fique em local seguro, e a gente volta, se falar sobre a chuva, caso necessário, cuidado pessoal. e aí, hypertos e, até a próxima, Obrigado. 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 Obrigado.